As três questões Conta-se que num país longínquo, há muitos anos, um rei se sentiu intrigado com algumas questões. Desejando ter respostas para elas, resolveu estabelecer um concurso, do qual todas as pessoas do reino poderiam participar. O prêmio seria uma enorme quantia em ouro, pedras preciosas, além de títulos de nobreza. Seria premiado com tudo isto quem conseguisse responder as três questões. Qual é o lugar mais importante do mundo? Qual a tarefa mais importante? Qual é o homem mais importante do mundo? Sábios e ignorantes, ricos e pobres, crianças, jovens e adultos se apresentaram tentando responder as três perguntas. Para desconsolo do rei, nenhum deles deu uma resposta que o satisfizesse. Em todo o território, um único homem não se apresentou para tentar responder os questionamentos. Era alguém considerado sábio, mas a quem não importavam as fortunas nem as honrarias da terra. O rei convocou esse homem para vir à sua presença e tentar responder as suas indagações. O velho sábio respondeu todas. O lugar mais importante do mundo é aquele onde você está. O lugar onde você mora, vive, cresce, trabalha e atua é o mais importante do mundo. É ali que você deve ser útil, prestativo e amigo, porque este é o seu lugar. A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você desejaria executar, mas aquela que você deve fazer. Por isso, pode ser que o seu trabalho não seja o mais agradável e bem remunerado do mundo, mas é aquele que lhe permite desenvolver as potencialidades que existem dentro de você. É aquele que lhe permite exercitar a paciência, a compreensão, a fraternidade. Se você não tem o que ama, importante que ame o que tem. A mínima tarefa é importante. Se você falhar, se se omitir, ninguém a executará em seu lugar exatamente as formas e da maneira que você o faria. E, finalmente, o homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você, porque é ele que lhe possibilita a mais bela das virtudes, a caridade. A caridade é uma escada de luz, é o auxílio fraternal, é a oportunidade iluminativa, é a mais alta conquista que o homem poderá desejar. O rei, ouvindo as respostas tão ponderadas e bem fundamentadas, aplaudiu agradecido. Para sua própria felicidade, descobriram o sentido para sua vida, uma razão de ser para os seus últimos anos sobre a terra. O monge e o anjo da morte O monge foi visitado pelo anjo da morte, tinha chegado a sua hora. Mas ele argumentou com o anjo. Tem que ser agora? Estou cuidando da horta da comunidade. Se eu for embora agora, o que os irmãos vão comer? O anjo resolveu deixar a missão para outra hora. Dias depois, voltou e o monge estava cuidando das crianças da comunidade. De novo, houve uma negociação e o anjo adiou a morte para outro momento. Voltou uma terceira vez, um mês depois, e encontrou o monge tratando carinhosamente de um doente grave. Dessa vez, nem se falaram. O monge só fez um gesto, mostrando a situação, e o anjo foi embora. Anos se passaram. O monge continuou seus trabalhos, foi ficando velho, fraco e desejou morrer. Um dia o anjo apareceu e ele se alegrou e disse Que alívio! Pensei que estava zangado com meus pedidos de adiamento e não me levaria mais para a vida eterna junto de Deus. O anjo sorriu e respondeu Eu só vou completar o finalzinho do caminho. Você já estava entrando na vida eterna quando servia seus irmãos. História de uma ponte Quando chegou aquele homem pequeno, de olhos brilhantes e um rosto que tinha algo de palhaço, eu tinha apenas 17 anos e vivia do outro lado do riacho. Na primavera e no início do verão, a água descia das geleiras das montanhas e corria formando rede moinhos, arrastando troncos que se entrechocavam. Aquele homem construiu sua choça perto do riacho. Durante a primeira semana ninguém o via. Depois fiquei sabendo que trabalhava na serraria dos irmãos Gomes. Durante um mês, passou seus fins de semana olhando as águas, o bosque e o povoado. Olhava os outros e a nós com um olhar profundo e calmo. No segundo mês começou a cortar grandes árvores. Foi num fim de semana que apareceu em nossa cabana e pediu que lhe emprestássemos uma junta de bois. — Quero arrastar os troncos — disse. Meu tio, por curiosidade, foi olhar e viu que arrastava os troncos para perto do riacho. — Vai fazer uma balsa — disse meu tio. Meu assombro, porém, foi grande quando vi cavar um buraco e enterrar um enorme tronco. Em seguida, arrastou pedras para firmá-lo. Meu tio observou-o durante todo o dia e depois disse. — Está louco. Quer fazer uma ponte? Naquela noite sonhei com uma linda ponte de madeira que fazia um barulho como um tambor quando se andava sobre ela. No domingo de manhã, saltei da cama e corri ladeira abaixo. Sem dizer uma palavra, comecei a arrastar pedras. Ao entardecer, o homem disse. — Vai ser lindo quando pudermos passar sobre o rio. O outro fim de semana se ajuntaram a nós dois homens e uma mulher que viviam na ribanceira da frente. Durante a jornada, o tirão, houve conversa e se contaram histórias. Então me dei conta que os da frente não eram tão maus como diziam os vizinhos. Ao final da jornada, o homem disse. — No sábado que vem, trabalharemos na outra margem do rio. — Desta vez, fomos 15 pessoas em ambos os lados do rio. No terceiro mês, éramos 40. Houve então um problema sério do nosso lado. Uns goles de pinga a mais provocaram uma discussão entre Manuel, o capinteiro, e João, o ferreiro. Ambos queriam ser chefes da construção. Naquela mesma noite, o volume de águas cresceu e arrastou consigo nossos troncos e empurrou enormes pedras como se fossem cascados. No seguinte fim de semana, éramos apenas sete, limpando a costa para começar tudo de novo. Cinco meses depois, finalmente, colocávamos as proteções dos lados. — Coloquemos umas boas proteções para que as crianças possam correr pela ponte sem perigo — nos disse o homem. Fomos 80 os que trabalharam na construção das proteções. Pela tarde, 81, foi quando chegou meu tio, o último a incorporar-se. Naquela noite, mortos de cansaço, fomos todos olhar nossa ponte e nos sentamos ao redor de um grande fogo. Então, nos demos conta de que amávamos a ponte, o rio, e que gostávamos de estar juntos. Esta união não nos abandonaria nas iniciativas que haveríamos de tomar depois. Nos olhamos com estima e em cada um de nós existia um secreto desejo de recuperar o tempo perdido, quando nem sequer nos olhávamos. Isso tudo devíamos àquele homem pequeno, de olhos brilhantes e semblante de palhaço. A vista da janela Dois homens, seriamente doentes, ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por uma hora, todas as tardes, para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima da única janela existente no quarto. O outro homem era obrigar a ficar deitado de bruxos em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito. Falavam sobre suas mulheres e suas famílias, suas casas, seus empregos, seu envolvimento com o serviço militar, onde eles costumavam ir nas férias. E toda tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava todo o tempo descrevendo ao seu companheiro todas as coisas que ele podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse período, se o mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago bem legal. Patos e cismes brincavam na água, enquanto as crianças navegaram em seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores e estas possuíam todas as cores do arco-íris. Grandes e velhas árvores, cheias de elegância na paisagem, e uma fina linha podiam ser vistas no céu da cidade. Quando o homem perto da janela fazia suas descrições, ele o fazia de modo primoroso e delicado, com detalhes, e o outro homem fechava seus olhos e imaginava a cena pitoresca. Dias e semanas passaram-se. Em uma manhã, a enfermeira do Estudia chegou trazendo água para o banho dos dois homens, mas achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morrera pacificamente durante o seu som na noite. Ela estava entristecida e chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo embora. Assim, que julgou o conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder fazer este favor para o homem, e depois de verificar que ele estava confortável, deixou-o sozinho no quarto. Vagarosamente, pacientemente, ele se apoiou em seu cotovelo para conseguir olhar pela primeira vez pela janela. Finalmente, ele poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor para poder olhar através da janela, e quando conseguiu fazê-lo, deparou-se com um muro todo branco. Ele então perguntou à enfermeira o que teria levado seu companheiro a descrever-lhe coisas tão belas, todos os dias, se pela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não poderia ver nada, mesmo que quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com suas histórias. Moral da história Há uma tremenda alegria em fazer outras pessoas felizes, independente de nossa situação atual. Dividir problemas e pesares é ter metade de uma aflição, mas felicidade, quando compartilhada, é ter o dobro de felicidade. Se você quer se sentir rico, apenas conte todas as coisas que você tem e o que o dinheiro não pode comprar. Hoje é um presente e é por isso que é chamado a ser. O quebrador de pedras Era uma vez um simples quebrador de pedras que estava insatisfeito consigo mesmo e com sua posição na vida. Um dia ele passou em frente a uma rica casa de um comerciante. Através do portal aberto, ele viu muitos objetos valiosos e luxuosos e importantes figuras que frequentavam a mansão. Quão poderoso é este mercador? Pensou o quebrador de pedras. Ele ficou muito invejoso disso e desejou que ele pudesse ser como um comerciante. Para sua grande surpresa, ele repentinamente tornou-se o comerciante, usufruindo mais luxo e poder do que ele jamais tinha imaginado, embora fosse invejado e detestado por todos aqueles menos poderosos e ricos do que ele. Um dia, um alto oficial do governo passou a sua frente na rua, carregado em uma liteira de seda, acompanhado por submissos atendentes e escoltados por soldados, que batiam gongos para afastar a plebe. Todos, não importa quão ricos, tinham que se curvar a sua passagem. Quão poderoso é este oficial, ele pensou. Gostaria de poder ser um alto oficial. Então, ele se tornou um alto oficial, carregado em sua liteira de seda para qualquer lugar que fosse, temido e odiado pelas pessoas à sua volta. Era um dia de verão, quente e oficial, sentiu-se muito desconfortável na suada liteira de seda. Ele olhou para o sol. Este fugia orgulhoso no céu, indiferente pela sua real presença abaixo. Quão poderoso é o sol, ele pensou. Gostaria de ser o sol. Então, ele tornou-se o sol, brilhando ferozmente, lançando seus raios para a terra sobre tudo e todos, crescendo os campos, amaldiçoado pelos fazendeiros e trabalhadores. Mas um dia, uma gigantesca nuvem negra ficou entre ele e a terra, e seu calor não mais pôde alcançar o chão e tudo sobre ele. Quão poderosa é a nuvem de tempestade, ele pensou. Gostaria de ser uma nuvem. Então, ele tornou-se a nuvem, inundando com chuva, campos e vilas, causando temor a todos. Mas, repentinamente, ele percebeu que estava sendo empurrado para longe com uma força descomunal, e soube que era o vento que fazia isto. Quão poderoso é o vento, ele pensou. Gostaria de ser o vento. Então, ele tornou-se o vento de furacão, soprando as telhas dos telhados das casas, desenraizando árvores, temido e odiado por todas as criaturas na terra. Mas, em determinado momento, ele encontrou algo que ele não foi capaz de mover nem um milímetro. Não importasse o quanto ele soprasse em sua volta, lançando-lhe rajadas de ar. Ele viu que o objeto era uma grande e alta rocha. Quão poderosa é a rocha, ele pensou. Gostaria de ser uma rocha. Então, ele tornou-se a rocha. Mais poderoso do que qualquer outra coisa na terra, eterno e inamovível. Mas, enquanto ele estava lá, orgulhoso pela sua força, ele viu o som de um martelo batendo em um cinzel sobre uma dura superfície e sentiu a si mesmo sendo despedaçado. O que poderia ser mais poderoso do que uma rocha, pensou surpreso. Então, ele olhou para baixo e viu a figura de um quebrador de pedras. O prego. Uma nova igreja fora construída e as pessoas vinham de todas as partes para admirá-la. Passavam horas admirando a beleza da obra. Lá em cima, no madeiramento do telhado, um pequeno prego a tudo assistia e ouvia as pessoas elogiando todas as partes da encantadora estrutura, exceto o prego. Sequer sabia o que estava lá e ele ficou irritado e com ciúmes. Se sou tão insignificante, ninguém sentirá minha falta. Então, o prego desistiu de sua vida, deixou de fazer pressão e foi deslizando até cair no chato. Naquela noite choveu e choveu muito. Logo, onde faltava um prego, o telhado começou a ceder, separando as telhas. A água escorreu pelas paredes e bonitos murais. O gesso começou a cair. O tapete estava manchado e a bíblia estava arruinada pela água. Tudo isso porque um pequeno prego desistira do seu trabalho. E o prego? Ao segurar o madeiramento do telhado, era obscuro, mas era útil. Agora, enterrado na lama, não só continuara obscuro, como também se tornara um completo inútil e acabou comido pela ferrugem. O membro isolado. O membro de um determinado grupo ao qual eu prestava serviços regularmente, sem nenhum aviso, deixou de participar. Após algumas semanas, o líder do grupo decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder encontrou o homem em casa, sozinho, sentado diante de um brilhante fogo. Supondo a razão para a visita, o homem deu-lhe boas-vindas, conduziu-lhe uma grande cadeira perto da lareira e ficou quieto esperando. O pastor se fez confortar, mas não disse nada. No silêncio sério, contemplou a dança das chamas em torno da lenha ardente. Após alguns minutos, o líder examinou as brasas, cuidadosamente apanhou uma brasa ardente e deixou-a de lado. Então voltou a sentar-se e permaneceu silencioso e imóvel. O anfitrião prestou atenção a tudo, fascinado e quieto. Então diminuiu a chama da solitária brasa. Houve um brilho momentâneo e seu fogo apagou de vez. Logo estava frio e morto. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o cumprimento inicial. O líder, antes de se preparar para sair, recolheu a brasa fria e inoperante e colocou-a de volta no meio do fogo. Imediatamente começou a encandecer uma vez mais com a luz e o calor dos carvões ardentes em torno dela. Quando o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse Obrigado, tanto por sua visita quanto pelo sermão. Eu estou voltando ao convívio do grupo. Milho premiado. Essa é a história de um fazendeiro bem-sucedido. Ano após ano, ele ganhava o troféu Milho Gigante da Feira da Agricultura do município. Entrava com seu milho na feira e saía com a faixa azul recobrindo seu peito. E o seu milho era cada vez melhor. Numa dessas ocasiões, um repórter de jornal ao abordado, após já tradicional colocação da faixa, ficou intrigado com a informação dada pelo entrevistado sobre como costumava cultivar seu qualificado e valor de produto. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do seu milho gigante com os vizinhos. Como pode o senhor dispor-se a compartilhar sua melhor semente com seus vizinhos quando eles estão competindo com o seu em cada ano? Indagou o repórter. O fazendeiro pensou por um instante e respondeu Você não sabe? O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva através do vento do campo para campo. Se meus vizinhos cultivam milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Se eu quiser cultivar milho bom, eu tenho que ajudar meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele era atento às conectividades da vida. O milho dele não poderia melhorar se o milho do vizinho também não tivesse a qualidade melhorada. Assim, é também em outras dimensões da nossa vida. Aqueles que escolhem estar em paz devem fazer com que seus vizinhos estejam em paz. Aqueles que querem viver bem têm que ajudar os outros para que vivam bem. E aqueles que querem ser felizes têm que ajudar os outros a encontrar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. que todos vocês consigam ajudar seus vizinhos a cultivar milho cada vez melhor. Apoiar o mais fraco No outono, quando se vê embandos de aves voando, formando um grande ver no céu, indaga-se o porquê de voarem dessa forma. Sabe-se que quando cada ave bate as asas, move o ar para cima, ajudando-o a sustentar a ave imediatamente de trás. Ao voar em forma de V, o bando se beneficia com muito mais força de voo do que uma ave voando sozinha. Pessoas que têm a mesma direção e sentido de comunidade podem atingir seus objetivos de forma mais rápida e fácil. Os viajam beneficiando-se de um impulso muito alto. Sempre que uma ave sai do bando, sente subitamente o esforço e a resistência necessários para continuar voando sozinha. Rapidamente, ela entra outra vez em formação para aproveitar o deslocamento de ar provocado pela ave que voa imediatamente à sua frente. Se tivéssemos o mesmo sentido, manter-nos íamos em formação com os que lhe deram o caminho para onde também desejamos seguir. Quando a ave líder se cansa, ela muda de posição dentro da formação e outra assume a liderança. Vale a pena nos revezarmos em tarefas difíceis e isso serve tanto para as pessoas quanto para as aves que voam juntos. As aves de trás gritam encorajando-as da frente para que mantenham a velocidade. Finalmente, quando uma ave fica doente ou se fere, duas aves saem de formação e a acompanham para ajudá-la e protegê-la. Ficam com ela até que consiga voar novamente ou morra. Só então levantam um voo sozinhos ou em forma ou em outra formação. Se tivéssemos o sentido das aves, também ficaríamos da mesma forma um ao lado do outro para apoiar o mais fraco. O arrependimento do caçador era uma vez havia um caçador em Kyoto, Japão, que caçava faizões utilizando falcões. Esse homem tinha três filhos meninos e ele ensinava-os a adestrar o falcão também. O homem só pensava nos falcões dia e noite. Na sua casa, ele criava sete ou oito falcões e mais de dez cães. Desde manhã cedo, ele se dedicava no treinamento de seus animais. Seja no verão ou no outono, ele se concentrava na sua caçada e era incontável o número de faizões ou pássaros da montanha que ele tinha matado. Um dia, ele ficou resfriado e não conseguiu dormir durante toda a noite. somente ao amanhecer. Enfim, adormeceu e teve um sonho. No sonho, ele havia se tornado um faizão e morava tranquilamente num buraco na grande floresta, juntamente com a sua esposa e filhos. Veio a primavera após o inverno e ele saiu da toca para passear com a família. Desfrutando do calor do solo agradável, alimentou-se de plantinhas verdes e macias e, em meio à diversão, sem perceber, acabou se separando de sua esposa e filhos. Nesse instante, ouviu através da floresta do lado norte pose de muitas pessoas e sons de sino, o que fez com que ele se sentisse inseguro com muito medo. Ele assolvou as alturas e observou o que se passava no solo. Ele viu, então, alguns caçadores em seus cavalos, vestidos de roupas estampadas e usando chapéu de algodão à procura de fazões. Juntamente com os caçadores estavam também muitos falcões e mais de dez cães enormes, grandes como leões, com sinos em suas coleiras. Os falcões voavam no céu como aviões e os cães procuravam as suas caças farejando com as narinas grudadas no solo. Vendo isto, o homem que havia se tornado um faisão ficou muito assustado e pensou, eu preciso salvar a minha esposa e filhos. Ele olhou em sua volta, mas não conseguiu encontrá-los. Um falcão havia percebido a sua presença. Assim, ele desceu apressadamente e se escondeu em meio aos arbustos. Por coincidência, o seu filho mais velho havia se escondido ali, trêmulo. Ali, aproximou-se um cachorro tocando o sino em sua coleira. O seu filho mais velho voou em direção ao céu apressadamente. Observando isso, o caçador soltou o falcão. O falcão atacou as asas do seu filho mais velho. O filho mais velho então acabou caindo ao solo sem forças. O falcão segurou-o com suas unhas afiadas. O cão então aproximou-se e quebrou o osso do pescoço do filho mais velho. O segundo filho também estava escondido nos arbustos, mas também foi encontrado pelo cão e mordido. O terceiro filho não se conteve de medo e voou alto. O caçador então bateu em sua cabeça com um bastão e derrubou-o ao solo. Seus três filhos haviam sido mortos na sua frente. Ele estava tendo um sofrimento infernal e não conseguia se sentir vivo. Olhou ao seu redor pensando o que terá acontecido com a minha esposa? Ela que voava velozmente havia se refugiado em meio aos arbustos da montanha ao norte distante dali. O caçador perseguiu em seu cavalo e dois cães adentravam em meio aos arbustos onde a sua esposa havia se escondido e enfim ela também foi capturada. Ele então escondeu-se em meio às roseiras cheias de espinhos onde era mais seguro. Mas desta vez cinco ou seis cães vieram correndo em sua busca tocando os sinos. Ele não pôde se conter e voou em direção à montanha ao norte. E então vieram alguns falcões em sua direção. Ele se escondeu imediatamente dentro da floresta profunda onde os cães não podiam enxergá-lo. Mas os falcões piaram alertando os cães do esconderijo. Os cães foram chegando e ele fugiu desesperadamente. Os cães batiam pavorosamente. Todos os falcões estavam voando no céu avisando para onde ele estava fugindo. Os latidos dos cães e os pios dos falcões ecoavam como trovões como se não fossem de outro mundo. Justamente nessa hora ele achou um buraco e esperançoso mergulhou para o seu interior. Porém esse buraco era raso. O seu bico ficou espetado no solo. O seu traseiro e rabo ficaram para fora. Mas preso dentro do buraco ele não conseguia se movimentar. Os cães vieram correndo se aproximando tocando seus sinos. Quando ele pensou é o meu fim acordou. Percebeu então que havia tido um sonho. ele estava muito suado ele se arrependeu profundamente. Os atos que vim cometendo até hoje eram tão cruéis assim. Durante muitos anos matei incontáveis faisões. Eles devem ter tido sofrimentos maiores do que eu tive no meu sonho. Que atos pecaminosos vim cometendo. Realmente fiz coisas lamentáveis. logo após o amanhecer o homem foi para o criadouro dos falcões cortou todas as cordas que prendiam os pés deles e deixou-os fugir. Os falcões voaram alto no céu e logo perdeu-se de vista do homem. A seguir foi para o canil retirou as coleiras dos cães e soltou-os na montanha. Os cães também foram embora correndo perdeu-os de vista também sem exceção. E assim ele reuniu a esposa e filhos e contou-lhes sobre o sonho que teve na noite anterior. Ele passou todos os seus bens à sua esposa. O homem então raspou a sua cabeça e iniciou-se no sacerdócio. O homem após tornar-se sacerdote arrependeu-se de coração pelo profundo ato pecaminoso cometido durante muitos anos e dedicou-se a oferecer as suas orações a vida dos fazões que havia matado. Após pouco mais de dez anos o homem cumpriu a sua função de sacerdote e teve uma morte serena. Qual seria a moral da história de hoje? O que as nossas ações causam às outras pessoas só podemos perceber se colocarmos no lugar delas. Não é verdade? É o motivo pelo qual dizem que só se percebe a gratidão aos pais ao tornar-se um. As pessoas mentirosas surpreendentemente ficam muito furiosas quando se sentem enganadas. As pessoas bravas quando eventualmente levam broncas acabam se entristecendo e se calguem. As pessoas que fazem maldade quando tornam-se alvos das maldades de outras ficam muito irritadas. Tal como a história de hoje só podemos nos arrepender das nossas atitudes quando sofremos as ações das mesmas. Portanto, vamos procurar evitar as atitudes as quais não gostaríamos de estar recebendo de outras pessoas. Vamos tentar analisar a si mesmo como homem dessa história. E o ato de arrepender-se deve ser realizado com a decisão de refazer, consertar tudo desde o início. Vamos incentivar as pessoas a realizar o bem. Isto é o verdadeiro sentimento de compaixão. A formiga e a pomba Uma formiga foi à margem do rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore sobre a água arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto dela. A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio para baixo da árvore e se preparava para colocar varas com risco perto da pomba que repousava nos galhos alheia ao perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha e isso deu chance para que a pomba voasse para longe a salvo. O grato de coração sempre encontrará oportunidades para mostrar sua gratidão.